Bom, boa tarde, gente. Então, assim, primeiro eu queria muito dizer que eu tô muito feliz de estar aqui, tô um pouco nervosa, acho que eu tinha perdido um pouco do que é o contato social, né? A gente fica muito tempo em isolamento social, acabou que uma plateia grande, assim, é a primeira vez que a gente faz esse tipo de contato. Tô muito feliz pelo convite, acho que foi muito interessante quando eu recebi, né? Tantos profissionais incríveis, com conteúdos aí muito ricos que a gente vem aprendendo. E antes de começar, eu quero dar um pouco de contexto. Eu gosto muito de trabalhar com contextos e eu fiquei pensando assim, nossa, o que eu poderia falar? O que seria interessante falar, já que a gente tem vários assuntos que já foram falados? Então, eu pensei a gente falar um pouco de algumas coisas novas, trazer aqui algumas provocações e algumas reflexões do meu mundo, do que é trabalhar numa área de compras, numa empresa de tecnologia, numa empresa de nova economia. Então, acho que é bem interessante a gente trazer alguns conceitos, algumas divulgações, mas para refletir, para ver se faz sentido, se não faz sentido, mais algumas provocações nesse sentido que a gente vai trazer aqui, como a gente quer alimentar aí um novo mundo de compras e como a gente quer alimentar aí um novo futuro de alimentação aí para o iFood. começar um pouquinho um pouquinho. Antes de tudo, quando sempre vem um foodlover, a primeira coisa que me pergunta é se vai ter cupom. Vamos todo mundo ganhar cupom? Quero cupom. Não, não temos cupom para todo mundo, né? Como uma boa pessoa da área de compras, estamos sempre otimizando o custo, mas a gente já distribuiu uma viseirinha aí para todo mundo, para se proteger do sol, o verão está chegando, o calor vai chegar aí e se tudo der certo, o carnaval também aí para a gente ficar em torno disso. Então, não temos cupons. Fico devendo aí para uma próxima, quem sabe? Bom, fala um pouquinho de mim, né? Acho que é importante, assim, antes de começar no profissional, existe uma pessoa aqui por trás. Quem é a Rafaela Mendonça? A Rafaela Mendonça, não sei se vocês já identificaram, é uma baiana, nordestina com muito orgulho, com um coração paulista, já moro aqui há algum tempo, sou formada em relações internacionais, trabalho na área de compras, desde a época de estágio que alguém do NIH simplesmente definiu, assim, relações internacionais, compras internacionais, então essa pessoa veio lá, nunca tive sonho de ser compradora, sendo bem transparente, então me colocou realmente nessa área e aí eu fui guiando aí toda a minha carreira em cima disso, uma base basicamente industrial, passei a minha última empresa usando papel celulose, Pernodica, Lindegas, já fiz bastante parte industrial dessas empresas mais tradicionais e foram essenciais para construir hoje todo o conhecimento que eu tenho, muita gratidão aí por tudo que eu passei, para me dar experiências e até me fazer, me questionar um pouco de status quo da área de compras. E atualmente, sim, estou há dois anos mais intenso da minha vida profissional no iFood, uma empresa de nova tecnologia que me desafia diariamente a fazer diferente e a transformar o mundo. Passando um pouquinho aqui adiante, eu vou explicar quais são os motivos desses dois anos serem extremamente intensos, a gente tem um clichê dentro do iFood que é você vive 10 anos em 1, e sim, isso é muita verdade, quem é um food lover sabe muito bem o quão intenso é o iFood e o quão gostoso é trabalhar no iFood. Antes de começar a entrar nos conceitos, eu trouxe aqui uma coisa que é essencial aqui, que é o nosso, a gente chama que é o gráfico do caos. Eu acho que é bem interessante para a gente começar a falar e a entender um pouquinho a construção do raciocínio que eu quero fazer. As empresas, quando elas estão crescendo, aqui temos dois eixos, o eixo de processos e o eixo de complexidade. Quando as empresas crescem, elas tendem a aumentar os seus processos, a aumentar os seus controles, porque elas querem, de alguma forma, reduzir perdas e controlar o caos. E aí acabam caindo em burocracias e pode acabar também acarretando em você construir muitos processos, ter muitos controles, burocracia e você controlar a inovação, controlar o espírito empreendedor. Isso no iFood não funciona, tá, gente? Nós andamos de mão dada com caos, a gente adora um caos, a gente adora não ter regras, a gente adora realmente ter os fluxos, temos alinhamentos, temos papéis e responsabilidades e não queremos, a gente foge muito, mas foge muito. Se falar em burocracia, a gente foge assim correndo. E não temos nenhuma política de compras, sim. Se não vai entrar, nenhum comprador vai entrar na área de compras e vai receber lá um documento com 50 páginas, dizendo o que tem que fazer, o que não tem que fazer, o que pode fazer, o que não pode fazer. Então, isso já aí, para mim, eu confesso que eu tomei um choque, tá, gente? Sendo bem transparente, na primeira semana de iFood eu falei, meu Deus do céu, onde eu me enfiei? E sim, a gente não tem nenhuma política de compras, a gente não tem nenhum detalhamento nesse coisa, e também a gente não tem nenhuma obrigatoriedade do requisitante acionar a área de compras. Então, assim, ao contrário das outras áreas, o requisitante, ele simplesmente, se ele quiser, ele não aciona compras e não vai ter nada que ou obrigue a fazer isso. O bid waiver, ele é legitimado. Depois eu vou explicar um pouquinho lá na frente, quando a gente fala de desafios e alguns controles que a gente tem. E aí, a gente entra em dois aspectos. Um, primeiro, a gente precisa trazer segurança ao processo. Porque, sim, somos auditados. Temos investidores, todo ano a Prozis vai lá na minha casinha, Ué, Fahela, tudo bom? Vamos fazer um pouquinho de auditoria. E sim, somos auditados. Minha última auditoria com a Prozis foi em março. Inclusive, desse ano, ano que vem, teremos uma nova auditoria. E aí, não é que a gente... Ah, não, você deve ter pensado, nossa, que empresa louca, não tem nada. Não é isso. Nós conhecemos os nossos riscos, conhecemos muito os nossos riscos. Nós mapeamos os nossos riscos, mas sim, somos uma empresa que assumimos riscos. Naturalmente, assumimos riscos. Entendemos os riscos que a gente quer seguir e os riscos que a gente não quer seguir, de fato. E precisamos, de alguma forma, trazer a governança e segurança ao processo inteiro de contratação. Porque a gente entende o valor agregado, o quanto que a gente tem a dispende passando na mão, para vocês terem ideia. Em um ano e meio, mais ou menos, o meu dispende aumentou mais de 300%. Então, realmente, a gente precisa, de fato, trazer segurança. Somos auditados, sim. Então, realmente, a gente tem tudo lá bonitinho, tudo armazenado, para uma boa auditoria. E aí, baseado nisso, dado que não temos políticas, tem uma coisa que a gente tem que fazer, que é focar na experiência. Por que eu falo muito foco na experiência? Porque não existe nenhum papel que diga assim, ah, é obrigado você passar pela área de compras. Então, a mesma experiência excelente que temos que dar aos nossos clientes, quando ele pega lá o aplicativo e quer fazer lá o seu pedido, a mesma experiência eu preciso dar para todas as pessoas. Mapeamos algumas pessoas dentro da área de compras. Basicamente, são quatro. Aí, é do ecossistema da área de suprimento tradicional. Fornecedores, usuários, os nossos compradores, sim. Temos equipes incríveis atrás disso, inclusive, até fazendo um disclaimer. Tudo que está aqui não é criação da Rafaela. Tem uma equipe incrível por trás, pensando e desenvolvendo. E também, não existe a ideia da Rafaela. É tudo muito construído. Então, a gente desenvolveu. E a área de finanças aqui, que também é essencial para a gente garantir todo o processo de request to pay, né? De requisição até o pagamento final da nota fiscal dos nossos fornecedores. Então, a gente precisa muito focar na experiência. A experiência tem que ser muito incrível. Eles têm que falar, nossa, eu realmente quero fazer parte e quero consultar a minha área de compras. No próximo slide, eu vou definir um pouquinho o que a gente faz para trabalhar um pouquinho da experiência, tá, gente? Outra coisa muito importante, que só funciona se a gente tiver feedback transparente, é a visão de produto. Por quê? A gente tem muito isso, assim. A gente sabe o resultado que a gente quer, a experiência que a gente quer. Mas não sabe, não tem a menor ideia como a gente vai chegar nisso. Várias vezes, a gente não tem a menor ideia como a gente chega lá. A gente simplesmente chega, senta, diz, meu Deus, como que a gente vai chegar? Quem conhece o escritório do iFood, lá up embaixo, às vezes, a gente desce, toma uma cerveja para ter algum armamento criativo e depois sobe para realmente conversar. E a gente fala assim, como que a gente vai conseguir? A gente tem a menor ideia. Mas o que a gente faz? A gente chama as pessoas e conversa. A gente entende. A gente chama os usuários. A gente chama os nossos fornecedores. E a gente fala, o que está ruim? O que está bom? Dá input, o que você precisa, etc. Então, isso é fundamental na S. E só funciona se tiver feedback transparente. Porque, digo por experiência própria, não tem nada mais enriquecedor e que cresça a pessoa do que, de fato, o feedback transparente. Muito mais do que alguém bate nas suas costas e fala assim, nossa, que incrível o seu trabalho. Esse tipo de pessoa, assim, particularmente, pode discordar, mas eu prefiro que me digam, não, Rafaela, não está legal. Você tem que desenvolver isso. Tem que melhorar isso. Isso está bom e isso está ruim. Então, isso só funciona com feedback transparente. Isso no iFood, nem sempre os feedbacks vão ser muito legais. Alguns são feedbacks duros, inclusive. Mas fazem parte do seu processo de crescimento. Se você confia na sua liderança, se você confia em quem está ali, em toda a equipe que está ali, isso daí funciona plenamente. Assumimos riscos com responsabilidades. Eu já falei um pouco disso. Somos empresas que entendemos os nossos riscos, entendemos o que a gente quer, onde a gente quer chegar. E sim, assumimos riscos tranquilamente. A gente dorme bem com esses riscos que a gente assume. Somos adultos responsáveis. Isso é outra coisa fundamental. Por que eu preciso ter que controlar tanto o caos se eu parto do pressuposto que eu contrato as melhores pessoas e que são adultos responsáveis? Todo mundo aqui, eu não preciso controlar o gasto de viagem. A pessoa foi para a viagem, quando pagou 30 reais no restaurante ou 40 reais, eu não preciso controlar. Sou adulto responsável. Eu sei o que ele fez, eu sei o que realmente ele está fazendo e eu estou acreditando que ele está fazendo para o melhor da companhia. Somos empreendedores e cheios de autonomia. Isso é fundamental, gente. O iFood, ele tem uma cultura muito empreendedora. No sentido, assim, pode ser que o negócio esteja funcionando, tá. Mas mesmo assim, não está bom. A gente podia fazer diferente. A gente podia transformar. A gente podia pensar em alguma coisa que de fato fizesse sentido. Então, a gente tem esse espírito empreendedor muito forte. Tem muita autonomia. Aqui eu não preciso de aprovação. Ah, eu vou pegar a aprovação do diretor, do CEO. Não. A gente apresenta, faz, toma decisão, já implanta. Obviamente, tem que ter alinhamento, porque senão a gente acaba tendo retrabalho em várias áreas aí fazendo a mesma coisa. Ou alguma coisa. Então, tem que existir um alinhamento muito forte. Então, mas sim, temos bastante autonomia. Temos esse espírito empreendedor que é muito forte. Que é muito forte. Essa inquietude, essa indignação de não estar bem. Que tem que fazer melhor. Que tem que fazer funcionar. E tem que ter uma experiência muito incrível. Isso é a nossa área de compras. E sim, sonhamos grande. Sonhamos enorme. E isso é uma parte muito interessante. Eu lembro que eu tenho dois anos de iFood. Quando eu cheguei no iFood, a gente tinha em torno aí de, sei lá, 5 a 10% de processos que passavam em compra. É uma área nova, tá, gente? É uma área que surgiu aí em início de 19. Então, a área de compras, ela é bem recente. Ela é uma criança ainda. Então, a gente tem muita coisa para fazer. E aí, me falaram assim, ah, Rafaela, um dos seus desafios vai ser você conseguir centralizar aí 98% e 95%. Nessa hora que eu estou deixando a minha carteira de trabalho no RH. Nesse jeito, eu sei que política, sem cultura, sem nada. E sim, conseguimos hoje. Hoje, a gente tem em torno de 95% a 97% de coisas centralizáveis do que a gente quer ser centralizada. Que aí eu vou explicar um pouquinho aqui. Não queremos comprar tudo. Sim, não queremos comprar tudo. Definitivamente, a nossa área de compras, a gente não quer comprar tudo. A gente não quer que tudo passe pela área de compras. E por que eu falo isso? Aqui eu vou entrar um pouquinho... Ups! Aqui eu vou entrar um pouquinho aqui em descentralização. Depois eu explico aqui um pouquinho como a gente fez isso. Porque realmente, a gente tem o sonho de ser uma consultoria de suprimentos. A gente entende que tem pessoas técnicas boas que podem, sim, fazer alguns tipos de contratações. E que a gente pode legitimar. Pessoas que têm mais conhecimento do que a própria pessoa da área de compras. Então, de fato, não queremos comprar tudo. Aqui depois eu vou entrar no detalhe. E o nosso sonho grande atual é impactar o nosso P&L. Porque eu não quero, assim... É um assunto um pouco polêmico essa questão de saving. Mas eu converso muito isso e a gente provoca muito que o saving, assim, de negociação... Ah, dei 4%, negociou com fornecedor, etc. Eu quero impactar no P&L. Eu quero que pegue o meu P&L e fale assim... Quanto é o meu custo de tech? Meu custo de tech é tanto. Tá bom. Então, mês que vem a gente vai reduzir para tanto porque aquela contratação teve eficiência de X. E eu estou vendo aquele resultado no P&L. E eu quero ter o NPS de 100% promotor. Aqui embaixo eu vou explicar um pouquinho do NPS e tudo. Mas eu quero realmente que todo mundo do iFood, todo mundo que tem interação no ecossistema de suprimentos do iFood tenha realmente um nível de promotor que promova a minha área. Que realmente a nossa área. Que realmente ela pegue e fale assim... Não, essa área eu indico e quero que essa área cuide do meu processo de contratação. Então, falando aqui de coisas que a gente fez, a gente falou um bando de teoria. Eu sou uma pessoa extremamente prática. Então, a gente tem que trazer um pouquinho para a prática, para a ação. Então, trazendo aqui o que a gente fez. Decentralização. Isso aqui é um pouco do que não queremos comprar tudo. Entendemos que não queríamos comprar tudo. Que não passaria tudo na área de compras. Que a gente quer ter uma consultoria de suprimentos. Porque, de fato, a gente tem pessoas muito boas ali dentro que conseguem dar legitimidade. Então, e a PPO. A gente entendeu que tinha muita atividade operacional. Atividades simples do dia a dia. De cadastro, cadastro material, etc. Algumas coisas que a gente precisava descentralizar. Então, realmente, a gente não quer que nossos compradores fiquem com esse tipo de demanda. Então, a gente criou um BPO lá para melhorar o dia a dia e as atividades dos compradores. Dar tempo para eles pensarem em coisas diferentes. Ter essa indignação. Questionar o processo. Elevar a barra da liderança. Que a gente fala muito em elevar régua dentro do iFood. E a gente quer muito que os compradores também elevem a nossa régua. A gente fala muito de ambidestria. Por que eu gosto muito desse assunto? O iFood, ele toma uma complexidade muito grande. Por que eu falo isso? Porque hoje a gente tem o nosso core, que é o Food Delivery, que todo mundo conhece, pega o aplicativo lá e faz os pedidos. Mas a gente, sim, temos outros negócios dentro do nosso ecossistema. Com maturidades diferentes. A gente tem a nossa Fintech, a gente tem o iFood de benefícios, o iFood de shopping, a parte de groceries. Então, esses aí são a parte do eco, ela está com a maturidade completamente diferente do meu core, do meu Food Delivery. Então, o que eu gero valor para o meu core? Eu não gero valor para o meu eco. Como que eu explico essa questão da ambidestria, que tem uma coisa que fica muito clara na cabeça de compras? Ele vai receber demanda do Food Delivery. Beleza, o Food Delivery, ele já está em outra maturidade, em outra rentabilidade. A gente tem que otimizar algumas contratações, algum custo. Mas o meu eco não. O meu eco está crescendo, o meu eco está na época de errar. Então, o que gera valor para ele é eu entregar no prazo, é eu conseguir entregar. Não ficar fazendo 3, 4, 5 rodadas de negociações. O que é que isso? Essa ambidestria tem que estar muito clara no profissional de compras do iFood. Da mesma forma que ele trabalha o Food Delivery, ele tem que trabalhar o eco-sistema, mas de formas distintas. Isso tem que estar muito, mas muito claro na cabeça de um comprador, de um profissional de compras que venha para o iFood, porque ele vai receber demandas de todos os negócios. Então, não adianta. Chega uma demanda lá de groceries. Ah, a gente precisa para ontem, etc. Ah, deixa eu fazer a concorrência, fazer 5 cotações. Não, a gente precisa entender os usuários. A gente tem que ter essa flexibilidade. E essa cabeça tem que ser a ideia extra. Eles têm que entender as diferenças das maturidades dos negócios. Existem muitas diferenças de que precisam ser executadas. Não adianta eu querer travar um processo, porque eu tenho que fazer uma concorrência, porque eu tenho que fazer 3. Então, essa flexibilidade, esse dinamismo, o comprador, ele precisa ter para poder tratar aí, dessas formas gerais, as demandas que vão chegar. Até porque, assim, imagina eu chegar lá e o professor fala não, não vou atender porque eu falei, esquece. Eu faço por aqui. Então, a gente tem que ter esse tipo de experiência e esse tipo de consolidação para entender os business do iFood. Experiência, que é o que eu falo tanto aqui. Primeiro, até antes de falar de NPS, como que a gente está dividido, tá, gente? A gente está dividido em business partners, ou seja, não existe comprador por categoria. 95% da minha demanda é serviço, tá? Não é material, então a gente compra muito serviço. E aí, a gente está dividido da seguinte forma. A gente tem, por exemplo, a Sibeli, que é a nossa BP de People, ela atende todas as demandas que People demanda. A People quer um só, quem vai comprar é a Sibeli, não é o nosso comprador de tech. Então, isso a gente, isso fica muito claro por quê. A gente quer que o BP de compras, ele esteja dentro da área. Tanto é que, quando a gente estava em escritório antes da pandemia, as pessoas ficavam exatamente nas áreas de atuação. Ninguém ficava dentro do financeiro, na salinha fechada de compras, não. A Sibeli estava lá em People, participando das reuniões técnicas, entendendo os objetivos, os OKAs dele, sabendo como que eu posso impactar, como que eu posso gerar valor. Está ali no dia a dia da área. Ele é uma referência comercial da área. Ele é um braço da área. Então, isso, para a gente, mudou muito. Quando a gente fez essa pegada, esse mindset, obviamente, só a construção, tá, gente? A gente erra demais. Tem um monte de coisa que a gente faz. A gente erra rápido, mas a gente erra. A gente discute, refaz todo o processo. Mas a gente não começou assim. E aí, quando a gente entendeu que fazia sentido, a gente foi para essa questão de Business Parts. E, realmente, assim, foi uma coisa que deu uma virada de chave muito boa. O BP está ali dentro da área. Voltando aqui para a questão de experiência. UnPS, é tão importante você saber o que as pessoas pensam. A gente passa mensalmente a seguinte pergunta para os usuários, para os fornecedores. Você iria indicar a área de compras para cuidar do seu processo de contratação, Foodlog, de 0 a 10? E eu quero sim. Eu quero que todo mundo seja promotor da minha área. Hoje não é a nossa realidade, tá, gente? Sendo bem transparente, temos alguns editatores bem intensos. Mas, de fato, a gente busca isso. E a gente tem esse sonho grande. De que, realmente, todos sejam promotores. Então, isso é muito essencial. Você ter... Você sabe, da mesma forma que quando vocês acabam de fazer um pedido lá no aplicativo, vocês conseguem fazer o NPS lá no aplicativo, idade 0 a 10, aí, quando você recomendaria o iFood, a gente também faz isso em compras. Porque a gente quer entender a experiência do usuário. Porque, para a gente, é primordial isso. E aí, nem sempre vem só de uma nota. Sempre vem assim, tá, eu dei isso, mas vocês podiam melhorar isso, etc. Então, essa construção é muito importante. Você saber a experiência. Você, de fato, entender o que as pessoas estão pensando, o que as pessoas estão analisando ali da sua área. Então, a gente passa rotinamente esse NPS. Que eu não vou entrar... Quem não conheceu o conceito do NPS, depois pode me procurar e falar. Porque o tempo ali não vai dar. Outra coisa também que a gente fala muito lá no iFood, que foi muito importante, essa questão de modelo de gestão. A gente trabalha com a metodologia de OKR, basicamente objetivos, que os resultados chaves ali. E até então, a gente fazia em torno de 4 em 4 meses. Agora a gente virou de 6 em 6 meses, porque o iFood muda muito o tempo inteiro, não é dinâmico, não adianta eu fazer uma meta de um ano. Se em um ano, a gente já mudou um monte de coisa. Então, realmente, as nossas OKRs são muito intensos. E o que eu senti aqui, tá, gente? Eu, a cada 15 dias, eu partiu de uma reunião de diretoria normal para falar o que aconteceu, o que não aconteceu, o que está vermelho, amarelo e tal. E eu sentia que ficava muito OKR da Rafaela Mendonça. E aquilo me incomodava, porque eu sentia que tinha parte da equipe que nem sabia o que estava falando, nem sabia direito o que era, ou não se fazia parte daquela construção. Então, o que a gente entendeu que a gente fazia, como que a gente está fazendo aí para desenvolver modelo de gestão? Nós fizemos uns squads, onde eu peguei, a gente tem duas coordenações de execução de compras e tem uma coordenação de inteligência dentro da minha gerência. E a gente pegou e misturou todo mundo. Pegamos as metas, assim, o pessoal de inteligência, que cuida de projetos, de dados, vendo coisas de negociação da área de compras e vice-versa, trouxe os compradores para pensar na inteligência de compras. Então, a gente misturou tudo e fizemos squads de... Calma. Tá. Obrigada. Fizemos os squads aí para que as pessoas, de fato, sentissem parte. Então, e meio que acabou virando uma gamificação, assim, no sentido, nossa, eu vou bater, etc. E aí, toda segunda-feira, fazemos o Comitê NASA. Sim, somos um pouco nerd. Fazemos o Comitê NASA, onde a gente acompanha toda a evolução dos nossos OKRs, como que está indo. E aí, todo mundo fala... O engajamento mudou absurdamente. Absurdamente. Fizemos os squads e aí passou de ser o OKR da Rafaela para o OKR da área de compras e toda a construção em conjunto. Comunicação. Eu sei que eu lixei falar de comunicação, eu vou ter que correr porque já me deram a plaquinha e eu falo muito. Comunicação. Eu nunca tinha, nunca, em nenhuma empresa que eu trabalhei, sempre foi muito orgânico. Eu cheguei lá, as pessoas me procuravam. Obviamente, a gente sempre faz alinhamento. No iFood, não. Eu tive que criar, eu, equipe, tivemos que criar junto um plano de comunicação para desenvolver a área de compras, para divulgar a minha área. Eu nunca pensei na minha vida inteira que eu ia ter que divulgar uma área que eu estou ali ajudando a montar, fazendo algumas facilitações. Mas eu tive que fazer. A gente teve que fazer um plano de comunicação para divulgar a nossa área, para conquistar os nossos usuários, para realmente ver que as pessoas procuravam. Você tem ideia, a gente fez paródia de bonde do tigrão. Quer comprar, quer comprar. O BP vai te ajudar. A gente, bem estilo iFood, assim, de ser. Todo mundo lá, pegando a carinha lá, botou lá no show. Vocês vão ver que é bem estilo iFood de ser para a gente engajar. Porque você bota um vídeo lá como um tradicional, e vai ver, não vai, o pessoal não vai nem ver. A gente faz, sim, um vídeo que realmente chame a atenção. Então, a gente, eu ia trazer esse vídeo aqui, mas ia ficar tudo muito longo. Inteligência artificial. A gente tem o Pitard, que não sei se todo mundo conhece, mas não é um cartão corporativo, é um cartão para pequenas compras, assim, de forma bem resunida. Ele não passa em qualquer lugar, você não consegue comprar diária de hotel, você não consegue passar imposto de gasolina, etc. E aí, todo mês, o requisitante já lá, tinha que fazer uma conciliação, uma planilha de Excel, etc. E aí, a equipe do Rafa, junto com todo mundo, criamos conciliações automáticas, não sei se todo mundo aqui conhece o Slack, a gente usa muito o Slack para tudo lá no iFood. E aí, dentro do Slack, uma atividade que era em minutos, passou para segundos. O requisitante vai lá, bota o recibo e faz a conciliação. E aí, o Rafa, a equipe do Rafa, de forma geral, criaram algoritmos para pegar casos suspeitos. Eles criaram toda uma inteligência para que, montando ali, baseado em algumas premissas, eles botassem alguns casos suspeitos para, de fato, ser pegos. Porque a gente sabe que tem adultos responsáveis, mas o mundo não é perfeito, não é o mundo de Alice. Então, assim, criamos isso através da inteligência artificial para pegar esses casos. O modelo de descentralização também, como que a gente fez? A gente pegou um histórico todo de compras, a gente fez a amostragem de tempo, os compradores responderam algumas perguntas, tipo, qual o valor? É qual? Tem risco? Não tem, etc. A gente deu para a máquina aprender e a máquina começava a definir se era descentralizado ou não. Porque o que aconteceu? É muita categoria, é muito trabalho pulverizado. Então, de fato, as categorias, a gente sentou, eu lembro muito bem dessa cena, a gente sentou na sala, falou, pô, não a gente vai conversar para decidir a descentralização. E não, a gente não chegou a lugar nenhum, a gente tomou uma cerveja inteira e realmente não chegamos a lugar nenhum, não conseguimos, porque é tudo muito pulverizado. Ah, vamos botar para o valor. Ah, mas o valor tem aquele serviço que é estratégico, pode dar problema, putz, então vamos fazer, o negócio está ficando gigante. Deixa eu dizer, vamos deixar a máquina ler para a gente e fazer essa inteligência. Então, criamos o algoritmo para realmente dizer para a gente o que precisava ser centralizado e o que precisava ser descentralizado. A equipe de inteligência, que eu não fui eu, a gente só dá pitaco, facilita ali, mas a gente tem especialistas ali realmente que fazem isso e que faz todo esse modelo de descentralização para que a máquina aprendesse e direcionasse o que poderia ser. Então, a máquina deu vários inputs e a gente conseguiu ali chegar em alguns parâmetros. A parte de cultura data-driven, isso é fundamental, a gente entrou com mineração de processo plugado no nosso sistema atual. Acabou? É SAP e Ariba. Talvez tenha acabado o tempo, eu estou um pouco confusa, mas enfim. Vou tentar adiantar aqui. Cultura data-driven, todos os nossos compradores, todo mundo da área de finanças que entra no iFood é obrigado, é tipo assim, quando você entra na indústria, curso de segurança, alô, curso de segurança, a gente, é tudo muito novo esse negócio de palco para mim, curso de segurança, lá no iFood você é obrigado a fazer linguagem SQL e você aprender a fazer uma QE. Então, eu sei fazer uma QE, não sou especialista, mas sei fazer, entrar lá no Data Lake, lá e montar uma QE. Então, essa cultura data-driven, a gente incentiva muito nos nossos compradores. A gente precisa, de fato, que os nossos compradores saibam os dados, saibam montar, saibam porque a gente não mede, a gente não consegue mudar o que a gente não mede. Então, os compradores, eles têm alguns painéis prontos, mas, de fato, a gente incentiva muito essa cultura data-driven. Vou correr, tá, gente, por causa do tempo, que depois quem quiser conversar, a gente marca a bench, etc. Automatizações do Slack, a gente faz diversas automatizações de bot, de follow-up, de folha de serviço, de pedido, isso, são várias atualizações aí que a nossa equipe conseguiu desenvolver. E aí acabou reduzindo muitas horas operacionais. Tá bom, já estou indo. E digitalização do processo de lançamento. A gente hoje, é tudo automatizado, ele pega lá, a gente tem a plataforma que pega as notas, faz o lançamento, folha de serviço, etc. E faz todo o processo de automatização. Estamos só começando. Pode colocar um vídeo, que eu acho que é muito a cultura do All Together, que eu queria passar um pouquinho dessa mensagem, de como estamos todos juntos e juntas. É o espírito de equipe, porque o nosso bem mais precioso são as pessoas. Então, realmente, a gente é um pouco disso. Somos nerds, tá, gente? Rafa Mendonça, é o Renan. Sabe o que eu falei sobre empoderamento e mais integração? Dá uma olhadinha para trás. E aí o A-C-M-E-G-A-N-D-O-S-T-E-M-H-Á. o A-C-M-E-A. E aí E aí O A-C-M-E-G-A-V-A-N-D-O-S-T-E-M-A-N-N-E-S-T-E-M-E-A. E aí E aí time de compras vamos bom gente, o vídeo era longo mas eu não tenho tempo e desculpa a gente paga um monte de mico no iFood a gente faz um monte de vídeo engraçado somos nerds demais então é isso, tá bom? acho que é isso abriu aqui o meu aqui vocês estão me ouvindo no fone, hein? não? eles vão abrir lá no fone vocês estão ouvindo? boa, obrigado parabéns pela apresentação desculpa a correria aí fique em paz uma pergunta quem perguntou foi o Mayilton da Cruz a pergunta é a seguinte você citou que a área de compras do iFood a criação da área de compras do iFood acabou coincidindo com o período de pandemia ele quer saber qual foi o principal desafio para o iFood a área de compras especificamente durante a pandemia e ele a propósito mandou um Bora Bahia Bora Bahia não, então é na verdade anterior a área de compras começou em início de 19 a pandemia veio aí em 20 eu ainda peguei o escritório a gente trabalhou mas assim os principais desafios da pandemia eu acho que para mim eu vou falar um pouco o meu, tá gente? eu tinha dois meses de iFood tinha acabado de assumir como coordenadora no iFood tinha acabado de assumir de uma coordenação tinha um monte de coisa para centralizar então você conseguir a conexão da equipe você conseguir que todo mundo se una eu acho que foi muito assim mostrando a minha vulnerabilidade falando tem dia que não está bem não está bem mesmo tem dia que está bom tem dia que não está então eu acho que foi muito essa questão da gente criar essa conexão e assim a gente achar um equilíbrio nos contratos porque assim a gente não sabia o que ia acontecer e a gente tem contratos de fretado de manutenção de limpeza de um monte de coisa e aí o que a gente faz? e a gente tem que pensar nos nossos parceiros também não adianta ser só uma via de uma mão então eu acho que o maior desafio de forma resumida que vocês não vão falar muito é entender quais são os contratos tentar entender o que estava no mundo e tentar com os fornecedores e renegociar do tipo assim tá, beleza a gente também a gente não está tendo serviço eu sei que vocês também não estão o mundo está incerto a gente não conhece o vírus mas eu acho que foi essa transformação de entender o que está acontecendo com os contratos como a gente se cancela não cancela fazer essa força tarefa aí da melhor forma possível para os parceiros isso acho que foi um desafio muito grande na época de pandemia e criar essa conexão porque ninguém sabia o que acontecia cada um na sua casa a gente logo quando entrou na pandemia o iFood já deu direto o home office a gente já tinha esse período de home e o iFood já disse a gente está volto em dezembro então assim tipo todo mundo nossa está volto em dezembro como assim e tal então eu acho que foi muito quando a gente fala de gestão de pessoas essa questão de controlar um pouco da ansiedade mostrar para a equipe que a gente estava no caminho e quando a gente fala com os fornecedores também é muito essa questão dos contratos que você tem e usuários eu acho que assim o desafio ficou maior ainda dos BP's de conquistar o seu espaço conquistar os usuários da distância porque entram pessoas novas e aí eles precisam conhecer eles precisam fazer parte da reunião uma coisa é você estar ali presente toma um café etc e outra coisa é de fato você estar atrás de um computador e nesse meio termo pessoas pediram demissão as pessoas saíram e como que você vai começar toda uma relação com os requisitantes só pelo computador sem saber direito quem são etc eu acho que foi um dos principais desafios assim de forma resumida porque senão o pessoal vai me matar de tempo é isso foi? então tá bom obrigada gente obrigada gente